Você gosta desse universo de fotografia, mas você não sabe nem por onde começar? Você quer ser um fotógrafo de verdade, mas você não encontra em nenhum lugar? Quais são os passos que você deve dar pra chegar até lá? Calma! Fica tranquilo que é pra isso que eu tô aqui, eu vou contar pra vocês nesse vídeo. Passo a passo que você deve dar pra entrar nessa profissão, nessa carreira linda que é a fotografia. Um dos últimos vídeos que nós postamos aqui no canal foi sobre uma palestra que a gente deu na ETEC. Lá a gente, eu dei uma pincelada de como é esse universo da fotografia. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ver, porque se você gosta dessa área, essa palestra vai ser muito, muito legal pra você também. Mas mesmo assim, nesse vídeo não ficou claro pra vocês como que é o passo a passo de como se tornar um fotógrafo. Qual equipamento comprar, o que e onde estudar e como começar a fotografar e tal até se tornar um profissional. Então vamos começar que eu vou contar todas essas dicas pra vocês agora. O primeiro passo de todos é você conseguir comprar um equipamento que você consiga aprender o básico da fotografia. Eu poderia dizer que o primeiro passo é estudar, só que eu não acho que é estudar. Por quê? Porque na fotografia, pra você estudar, pra você entender o que é, o mexer e o que são as coisas, não basta só você estudar, você tem que praticar. Então sem o equipamento você não consegue praticar. Não existe como você praticar na fotografia sem o equipamento. É a mesma coisa que você for querer aprender a dirigir um carro e você ficar estudando lá como é que dirige e não for pra prática pra aprender a dirigir mesmo. A fotografia é a mesma coisa. Antes de você começar a estudar, você tem que ter o equipamento, começar a fuçar primeiro pra depois você estudar do que você estudar. Pra depois fuçar, porque provavelmente se você estudar sem estar ali mexendo e vendo como que é, você não vai entender. Então se o primeiro de tudo que você precisa é um equipamento, eu vou te dar agora a dica de qual equipamento você precisa e qual você poderia comprar. Existem as câmeras profissionais e existem as câmeras que são as de entrada. Essas câmeras de entrada, elas são muito mais em conta e elas têm as mesmas funções das profissionais, assim, pra você aprender a fotografar. Eu gosto muito da marca Canon, então é por isso que eu vou dar dica pra vocês da Canon. Mas é claro, se você tiver uma câmera em Nikon, tem várias outras marcas muito legais. Se você tiver, você pode começar com o que você quiser. Então, se você não sabe de nada, essa dica que eu tô dando é muito boa também. Mas se você tiver, não tem problema. Começa com o que você achar melhor que você tem. Então tem as profissionais e as de entrada. Dessas câmeras de entrada, que são meio as em conta, da Canon, tem a linha T. Que tem a T1i, T2i, T3i, vai até a última que saiu agora, que é a mais evoluída, que é a T6i. Não saiu a T7i ainda, né? Acho que saiu. Saiu? Se saiu a T7i, você compra a T7i. Você compra a mais evoluída da T, entendeu? Mas eu vou falar pra vocês a T6i, porque eu sei que é a que eu sei que realmente tá no mercado e eu já peguei, experimentei. Eu sei que ela é muito boa. Essa T6i, ela tem uma qualidade, assim, de fotos que é linda. Você vai conseguir fazer maravilhas com essa câmera, porque ela é realmente uma câmera muito boa, por ser de entrada. Então, essa T6i que eu indiquei pra vocês, ela já vem com uma lente 18-55. Com essa câmera e essa lente, você já vai conseguir estudar a fotografia e você já vai conseguir fazer fotos muito legais com ela. Então, não se preocupe que essa dá pra você aprender muita coisa. Porém, essa câmera, ela solta a lente e ela vem com essa lente 18-55. Essa lente, ela não tem aquela qualidade, assim, ela não tem, sabe aquela acidosidade, aquele desfoque que você tá vendo, por exemplo, nesse momento, nesse vídeo? Essa 18-55, ela não tem esse desfoque, essa coisa gostosa, assim. Porque é uma lente que a abertura dela, calma que você vai aprender isso depois, eu vou te explicar do jeito que você consiga entender. A abertura dela, ela é 5.6. 5.6, ela pega tudo, ela não deixa aquele desfoque gostoso. Então, é por isso que eu vou dar a dica de você comprar um segundo equipamento, que é uma lente 50mm. Se você assistiu a palestra, que eu deixei aqui na descrição, se você assistiu antes desse vídeo, você viu que eu dei o exemplo do que é o efeito de uma 50mm. E eu vou falar pra vocês de novo agora. Coloca a mão na frente do seu rosto, assim. E olha pra sua mão. Você tá vendo que a sua mão tá nítida, só que o fundo tá todo desfocado? Agora você olha lá pro fundo e não pra sua mão. Tá vendo que o fundo tá nítido e a sua mão tá desfocada? O olhar humano, ele é assim, não é? Tô olhando pra vocês agora e atrás, tudo que tá atrás tá desfocado. É assim que a 50mm faz. Ela deixa o que tá em foco, em foco, e todo o restante fica desfocado. E eu tô dando o exemplo da 50mm, porque ela é uma lente muito fácil, ela não é cara, ela é barata. E é uma lente, assim, que você tem que ter pra começar. Essa é a lente. O que que acontece? A 1855, que é a que vem com a câmera, ela é 5.6. A 50mm, a mais alta delas é 1.8. Ou seja, de 5.6 pra 1.8, é muita diferença. Quanto menor, mais clara é a sua foto e mais desfocada e sedosa ela é. Então, por isso que a 5.6 não tem essa claridade, esse desfoque gostoso. Então, além da T6i, que já vem com essa lente de 1855, você precisa comprar uma 50mm pra você ter esse efeito gostoso do desfoque. Decidiu comprar 50mm? Agora você precisa decidir qual das 50mm você quer comprar. Porque não existe só uma 50mm, existem três modelos de 50mm. A primeira é a 1.8, que é a mais barata, que é custa em torno de uns 500 reais. Vocês lembram que quanto menor o número, mais nitidez, mais desfoque, mais clara a sua lente é, certo? Então, tem a primeira que é 1.8. Tem a segunda, que ela é muito boa, eu uso ela até hoje. Ela tem uma qualidade excelente, que é 1.4. 50mm 1.4. E ela tá em torno ali de 1.500. E tem a outra, que é a 1.2, que essa daí é a top de linha. E ela tá em torno de 7 mil reais. Você não precisa dar 1.2, porque ela é muito cara e ela não tem, assim, aquela necessidade de você comprar quando você tá começando. Só que o que acontece? A 1.8, ela é muito boa pra câmera de entrada, mas ela não funciona muito bem se você quiser evoluir de equipamento. Por exemplo, se você quiser realmente comprar uma câmera profissional, essa 1.8, ela não serve nessa câmera. Então, qual que é a minha dica? Se você quer ser um fotógrafo, que não quer evoluir, você quer aprender a fotografar, foto de família, pá, compra 1.8. Mas se você quer evoluir, compra 1.4, porque ela vai tanto nessa câmera de entrada, quanto nas câmeras profissionais, as full frame. Ela vai em qualquer uma das duas. Eu comprei quando eu comecei na fotografia e eu uso em casamentos até hoje. Então, é um bom investimento. É 1.500, não é muito caro, não é muito barato. Coma 1.8, mas também não é 7 mil reais. É 1.500 e você vai usar isso pra sempre. Então, é um excelente investimento. Então, com uma T6i, que vem com a 2.55, aquela lente que vem com ela. E com a 50mm, você já vai conseguir fazer fotos durante o dia, eventos durante o dia. E você já vai conseguir fazer ensaio, tudo com uma qualidade muito boa, muito gostosa. A T6i tá em torno de 2.700. E a lente 50mm 1.4 tá em torno de 1.500. Mas você pode também pegar... Não precisa ser a T6i. Pode pegar umas das anteriores. T5i, T5i, T3i. Tem muita gente que às vezes comprou e tá vendendo. Se você quer aprender, não precisa começar com equipamento zerado. Nossa, se você puder, é claro que é muito legal. Mas se você não precisa, você pode comprar usado pra ver se é realmente aquilo que você quer. Então, você consegue achar preços muito menores do que isso. Sei lá, com 3 mil, você consegue comprar um bom equipamento, né? Agora, se você quiser fazer fotos à noite, quer fazer eventos à noite, eu indicaria pra você também comprar um flash. Porque se você precisar ir pra um casamento aprender e você não sabe se a pessoa vai usar LED ou flash, eu sei lá. Você não sabe nada sobre luz. Compra um flash que ele vai te salvar muito em muitos momentos. Principalmente se for à noite. Tem uma marca, você não precisa comprar direto da Canon ou Nikon. Tem uma marca que chama Yong No. Eu não sei se eu tô falando certo, mas eu vou deixar escrito aqui. Para de ir. Ela é uma marca de flash que ela é muito boa. Eu tenho flash dessa marca. Flash duram muito, são bons. Então, você pode comprar. E não são caros, são baratos. Eu uso 600 EX RT, mas também tenho 480 que é muito bom. Calma, você não precisa entender. Pesquisa sobre esses dois, vê se você gosta e compra. E daí você vai aprender sobre isso, tá bom? O segundo passo é você estudar. Agora que você tem o equipamento, você pode estudar a fotografia. E você tem que estudar pelo menos o básico da fotografia pra você conseguir tirar fotos legais. Não precisa saber muita coisa. O básico você já consegue tirar boas fotos. Então, você vai começar entendendo o que é velocidade, o que é abertura, o que é ISO. Vai entender como que faz aquelas fotos mais tremidas. Ou aquelas fotos que mesmo a pessoa pulando, a pessoa sai nítida. Ou aquelas fotos com bastante granulado. Enfim, você vai conseguir aprender todos esses detalhes só com o básico da fotografia. Então, você tem que começar pelo mínimo da fotografia, que é o básico. Muitos fotógrafos que às vezes estão no mercado não sabem, assim, dominar o básico da fotografia. E não conseguem tirar aquelas fotos tão legais. Por isso, às vezes, você vê um cara que... O cara tá ganhando dinheiro e tal, mas o cara não sabe. Você não gosta das fotos dele porque não tem... É, porque às vezes ele não sabe alguma técnica no básico da fotografia. Então, isso, esse básico é o que você vai usar pra fazer qualquer efeito. E é claro, se você tiver investido de um flash, aprenda a usar ele também. Mas, Ana, onde que eu vou estudar isso? Por onde eu começo? Calma! Tem um lugar que a gente aprendeu muita coisa, que é uma plataforma que é a Educar. Eu e a Claudinha aprendem muita coisa lá. É uma plataforma muito legal. Porque lá eles pegam os melhores profissionais da área e fazem cursos, fazem aulas. Então, você consegue aprender com os caras que manjam mesmo no mercado. E eles ensinam muito detalhadinho. Desde o princípio da fotografia, até como você tem uma mulher diferente. Sabe essas coisas? Fotografia de newborn, arquitetura, fotogiornalismo. Gente, lá tem tudo. Tipo, tudo mesmo. Então, é por isso que eu vou indicar pra vocês a Educar. E eu vou deixar aqui embaixo uma listinha, tipo assim, de quais começar. Quais os cinco primeiros cursos que você tem que ver pra você começar na fotografia. Inclusive, eu vou colocar o de flash junto. Vou deixar aqui embaixo pra vocês, lá no blog também. Essa é a plataforma que a gente usa pra estudar fotografia. E não se preocupe que é baratinha. R$20,00 você consegue assistir coisas de fotografia. Quando quiser, onde você quiser, por quanto tempo você quiser. R$20,00 por mês. E você consegue assistir do jeito que você quiser, a hora que você quiser. Não é maravilhoso? Só não faz quem não quer, meu povo. Porque tá muito, muito fácil. O terceiro passo que eu vou dar dica pra vocês agora é... Pra você ser um bom fotógrafo profissional e aprender as técnicas e momentos e como você pegar aquele momento rápido, é você praticando. E uma forma de você praticar é você fazer o seguinte. Você aproveitar todas as oportunidades que você tiver de fotografar. Então, tem aquele aniversário do seu primo, tem aquele casamento que você foi convidado. Tem aquela prima sua que é bonitinha e você quer fazer ensaio dela. É isso que você vai fazer, fotografar coisas sem cobrar mesmo. Porque você tá indo pra treinar, pra testar, pra entender qual o passo a passo que você precisa, por exemplo, num casamento. O que não pode faltar de foto no aniversário? Tem que ter foto da decoração. O que não pode faltar? Essas experiências do que você precisa fotografar que você vai aprender nesses eventos. Só que, claro, se você, por exemplo, for querer fotografar um casamento, primeiro você tem que pedir a permissão dos noivos, né? Pra ver se eles deixam você fotografar. E se eles deixarem você fotografar, você tem que conversar com a equipe que foi contratada pra fotografar aquele momento. Porque acontece muitas vezes de acontecer de a pessoa ir atrapalhar os fotógrafos. Na verdade, são as fotos deles que vão ficar. São eles que foram pagos pra estar lá. Então, você tem que ter muito cuidado pra não atrapalhar eles. E além de você ir nesses eventos e ajudar e pegar esses eventos, você também pode tirar foto de ensaios de pessoas, parentes, amigos, fazer foto de famílias. Pra vendo no que você se encaixa. É claro, escolha sempre, assim, pessoas que você gosta, que você acha bonito. Porque quando você tira foto de alguém que você acha bonito, quando você vê o resultado final, aquilo te anima pra fazer mais fotos. Então, procura fazer fotos de pessoas que você gosta, que você se sente bem, pra você conseguir soltar e criar naquele momento. Você participando desses eventos e fazendo esse tipo de fotos, você vai saber exatamente o que você gosta de fotografar e o que você não gosta. Isso vai te ajudar a definir qual área da fotografia que você gosta. Porque a fotografia é muito ampla. Existem fotos de newborn, casamento, de pessoas, de arquitetura. É uma infinidade muito grande. Tem mercado pra todo mundo, então pode ficar tranquilo. Mas existe uma infinidade muito grande de especialidades na fotografia. Então, você também pode prestar atenção naquilo que você mais gosta de ver. Às vezes você gosta muito de ver fotos de interiores, de casa, de arquitetura. Então, às vezes pode ser que essa seja a sua carreira, essa seja o seu ramo na fotografia. Então, esteja muito atento a isso. O que você gosta, qual foi a sua experiência fotografando aquela determinada coisa, aquele determinado evento, se fotografar produto. Tem muitas ramificações. Fica atento a isso pra você saber exatamente qual vai ser o caminho que você vai trilhar nessa carreira de fotografia. Mas, às vezes, assim como eu, você também pode se apaixonar muito mais do que a arquitetura pelas pessoas, por expressões, por casamento, por eternizar o amor. Aquele momento tão importante da vida das pessoas. E a quarta dica, e essa é assim, é o que vai fazer você crescer de verdade. Não tenha medo de postar o que você fizer. As suas fotos que você fotografou. Não precisa ser a qualidade daquele cara que você acompanha, que é o topper da galáxia. Porque você ainda não tem o tempo de trabalho dele, você não tem o equipamento dele. É outras coisas que você tem, é outro olhar e você tá começando. Mesmo assim, posta tudo o que você achar que tá legal, que você gosta, posta. Por quê? São com essas postagens que as pessoas vão começar a entender que você tá começando a mexer com fotografia, que vai começar a querer te contratar, que vão surgir os seus primeiros eventos. Porque, às vezes, tem eventos que são muito simples, aniversário de criança, que não compensa a pessoa contratar aquele fotógrafo e tal. Aí ela vai te dar essa oportunidade de você ganhar e de você também fotografar e aprender e por aí vai. Então, lança. Coloca na internet o que você... Não coloca tudo. Coloca o que você mais gostou. E com isso, as pessoas vão começar a te enxergar, a olhar pra você. E uma dica. Na verdade, são duas dicas extras, tá? Número um. Não precisa você entender de todos os equipamentos do universo. Você vai entender do que você precisa entender. Então, a câmera que você tá usando, a lente que você tá usando, as lentes que você quer ter. Você não precisa saber quais são os modelos de câmeras existentes, quais... Não precisa disso. Antigamente, a gente ficava muito desesperada de saber tudo, né, Claudinha? Ficava muito... Não precisa. Pega o que você tem, pesquisa sobre o que você tem e pra onde você quer chegar. Não precisa pesquisar tudo que existe. Fica tranquila em relação a isso. E a segunda coisa é... Se prepare para os nãos. Na fotografia, gente, tem muita gente, gente boa, mas também tem muita gente arrogante, que não gosta de passar dicas, que acha que você vai tomar o lugar dela. Tem muita gente, tem muito mais gente assim do que gente legal. Já vou logo avisando. Então, às vezes você vai pedir pra fotografar o casamento daquele amigo, mas o fotógrafo do evento dele não vai deixar, porque ele é um cara chato. E... Mas não desista, gente. Continua pedindo, porque é isso que vai trazer experiência pra você. Porque você vai, com certeza, também encontrar pessoas maravilhosas que vão te ensinar, que vão te ajudar a evoluir. Então, peça pra ir no evento. Se tem uma pessoa que você admira, tenta conversar com ela, fala... Pergunta se você não consegue ir num casamento com ela, pra você aprender. Você vai ficar mesmo de longe, só aprendendo, não vai atrapalhar, você vai ajudar, sei lá. Se você admira uma pessoa, tenta conversar com ela e vê se você consegue aprender com ela, porque isso, nossa... Aprender com qualquer pessoa que você admira é maravilhoso, né? Então, essas foram as dicas que a gente deu pra vocês. 4 dicas e 2 extras, pra vocês começarem na fotografia, o passo a passo, que eu acredito que seja infalível. Se você seguir esse passo a passo, você, com certeza, vai se tornar um fotógrafo. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai fazer sobre esse universo da fotografia. Então, se você gosta dessas comandas de fotografia... Já clica em gostei, já comenta quais vídeos você gostaria de ver aqui, porque tem muita coisa legal. Não siga nas redes sociais, no Instagram eu sempre mostro as fotografias que a gente tirou no final de semana, ensaios, casamentos. Às vezes eu coloco muitas ideias dos casamentos que a gente vai, né? A gente coloca ideias pra vocês colocarem o casamento de vocês também. Tem muita coisa legal que a gente mostra no Instagram, então não sigam. O meu é Ana Granado, o da gêmea Ana C. Granado e o de fotografia, que lá vocês podem conferir muitas fotos lindas, é o Ana Granado Fotografia. E é isso! Me conta nos comentários o que vocês acharam e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!